O prédio lá na frente que eu vou mostrar. Aqui era a senzala, esse prédio aí era a senzala, era? A partir daqui, todas as construções até lá no final eram senzala. O prédio que tá o maior lá no alto, que era um prédio igual aquele lá que você subiu, era um sobrado. Lá era o mercado, onde eram feitos os leilões.